Se eu olhar pro lado eu vou te ver Sei que vai estar acompanhada E por mais que eu queira te querer Sei que já não sente nada Você é um exemplo pra mim E tudo me serviu de lição Você foi a melhor de todas Dizem que quem ama perdoa Na boa eu me deixei levar Agir pela emoção Sei que muitas tiveram minha boca Mas nenhuma delas o meu coração Então, antes de perguntar Não tirei a nossa aliança Pra ver se dá sorte da gente voltar Na boa Perdoa Perdoa Você é um exemplo pra mim E tudo me serviu de lição Você foi a melhor de todas Dizem que quem ama perdoa Na boa eu me deixei levar Agir pela emoção Sei que muitas tiveram minha boca Mas nenhuma delas o meu coração Então, antes de perguntar Não tirei a nossa aliança Não tirei a nossa aliança Não tirei a nossa aliança Pra ver se dá sorte da gente voltar Na boa Perdoa 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 Eu me deixei levar Perdoa 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 Obrigado por assistir